E ainda não viu o tapa de crioula do Maranhão E na nação vou tocar com a boca Dançando com esse chão E ainda não viu o tapa de crioula do Maranhão E na nação vou tocar com a boca Menina Pra você Dominga da noite Te esforço meu tio Não posso dar mole se não você crê Eu sei que tenho mil razões até Cheio 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 Cheio